oi, 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 aqui é a Calmas Bruce nós vamos jogar Fallout 3 e há 3 dias atrás lançou Fallout 4 que vontade de jogar Fallout 4 vamos lá e eles capricharam e botaram essa roupa que está na sua frente como um dos novos itens do jogo vamos lá galera, a gente está no The Pit é que é um DLC não é isso? muito bem ai, eu estou indo apagar as luzes da cidade, vai acabar esse trem lembrei onde eu estou muito bem, lixo não posso pegar que eu já estou lotado na verdade eu tinha que zozear porque eu estou com muita coisa vamos sair aqui vamos lá foi aqui mesmo que eu escondi aqui nós vamos apagar a luz temos um robô aqui ele está opa, radiação está morto estou pesado? não estou no ponto certo de andar nossa senhora, bom demais muito bem uma coisinha que eu peguei, está lotado e o problema de estar lotado muito bem o problema de estar lotado é que a radiação está comendo solta um a um está comendo solta um a um está comendo solta não, vou ter que comer alguma coisa aqui vou ter que arrumar alguma coisa aqui isso aqui isso aqui vai ter que sair fora essa aqui eu podia consertar e jogar fora ao mesmo tempo ao mesmo tempo man opener não é gás demais aqui não é gás demais aqui em algum lugar apagar as luzes não, não tem nada ali recorde aqui ah aqui está errado data crash frio shut up the power for ok não acredito que esse tempo todo estava no lugar errado sério é sério, né ah, é aqui nossa, está brincando chave isso aqui eu tenho a chave então tá agora sim agora nós vamos descer lá e vamos desligar a energia vamos lá um nó meia hora depois então entra no lugar errado vamos ver agora oh é aqui é aqui é aqui nossa, onde que eu estou entrando será que é isso mesmo hum 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 Nossa Senhora, que coisa cabulosa! Estão vindo... Beleza... Menor que tensão... Os barulhos... Cuidado... Já me viu ali... Tá correndo, vindo correndo aqui... Aí ó, veio... Chegou... Tá vindo mais... Agora eu tô escondido... Nossa Senhora... A arma tá acabando... Quem que tá aqui? Tudo bem, tudo bem... Tem mais dois que eu não tô vendo aonde... Tem mais três... Perigo... Eles tem que passar por aqui... Não tem nada... Eles podem vir por ali também... Hum... Boa pipinha... Ai, arminha... Segura a onda aí... Não é essa falha com ele não... Beleza... Vamos ligar isso aqui... Pode enxergar... Nada aqui... Nada aqui... Algo ali, parecendo uma arma... Fazer uma caneca... Tem setinhas... Tem setinhas... Mostrando pelo chão... Dizendo que... Não, 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 não... Não, 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 não... Hum... Setinhas pra me levar... Fazer essa cagada... Não, não, não... Não, não, não... Lava até um vaso que nem tem a ver... Ah! Deve ser aqui! Não! Tá lotado! Não! 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 Onde! 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 Que susto! Vamos ter que parar de recarregar! Olha lá! Que ela não tá boa de recarregar! Perigo! Perigo! Tá vindo! Ok! Já foi! O outro tá na minha frente me dando porrada! Tá vindo! Uhum! Agora tá tudo beleza! Eu vou apagar as luzes! O problema é o seguinte! O negócio é o seguinte! Meu Deus! Tá aqui! Tô olhando pra granada! Aê! É ali! É aqui! É aqui! Nó! Acabou minha arma! Acabou minha arma! Acabou minha arma! Sério! Acabou! Nó! Vamos equipar essa aqui agora! É aqui! É aqui! É aqui, hein? É aqui! O que é isso? É aqui! É aqui! Essa arma aqui não é pouca bosta não, é muita bosta, como eu queria levar esse parafuso pra casa, vamos lá, parece que não tem mais nada mais ninguém, essa garrafa mexeu, bafalt, 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 bafalt! Muito bem, não é aqui, vamos ver se é aqui, parece que não tem nada ali, não vou nem aventurar Temos alguém aqui, é claro né? Muito bem, esse era o ultimo eu acho E não Estou escutando passos aqui O trem não para de ter lixo Que barulheira é essa? A luz está aqui A luz está aqui Que barulheira Ok Ah, está ali Esse bicho foi parar aqui como? Não sei de onde ele saiu, ele saiu daqui Como ele foi parar aqui? Eu não sei Estou escutando passos aqui O que é que é que ele saiu daqui? É que é o que é que ele saiu daqui A luz está aqui A luz está aqui A luz está aqui A luz está aqui Meu amigo, não tem luz mais lá em cima, o que significa que na hora que eu sair... Nada, nada, nada... Aham... Bafalto... Bafalto... A dieta... Eu tô falando Bafalto... Bafalto é diferente... Não tem nada aqui... Eu tô mexendo até agora... Trocentas mil cerve... Não, 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 não... Não é a hora de fazer isso não, camarada... Não faz isso não... Pode dar uma dormidinha de uma hora aqui... Muito bem... É agora, hein... Pior que essa... Não vai ser boa, não... Hmm... Ó... Arma pra que te quero... Infiltrator... O que que vai acontecer? Como eu apaguei a luz... Os... Drogues... Vão ficar loucos... Quer ver? Ó... Pum... Apagou... Pum... Apagou... Que que eu fui andar? Tinha que ter ficado quieto... Pum... 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 bora galera ó, Ashur peguei tudo, vou vestir a roupa dele agora vestir a roupa do Ashur, Ashur, Ashur mais um, mais um muito bem lindamente não, foi isso não aí olha os trogos lá descendo lá indo caçar o resto da população quem ficou ficou, quem não ficou não vai ficar mais porque eles vão matar todo mundo opa estão passando olha lá, olha lá, estou indo no cara direto no cara olha a mulher ali vai matar a mulher, matou agora, trog você tem que ir embora mais gente lá tem mais um trabalho vindo tem mais um trabalho vindo tem mais um trabalho vindo se eu posso descer outro aqui fica na frente então o que que vai acontecer agora? eu não vou conseguir carregar tudo que eu quero carregar ah, está pagando o resto lá está pagando pra lá está pagando tudo quer dizer, teoricamente vai morrer todo mundo não vai conseguir pegar não vou conseguir pegar tem alguém lá em cima não vou nem gastar de subir porque eu sei que não consigo carregar tudo mesmo tem mais essa aqui tem mais essa aqui ih, tem drogas vindo pra cima de mim não 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 queira muito bem, muito bem vou morrer vou morrer acredito nisso weapons ai 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 não precisa não obrigado obrigado tem mais mais dois vindo lá que sacola senhora que osso vou matar eu também igual vai matar todo mundo que isso vambora 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 foi um pouco na baixa brincadeira Ainda está difícil. Está vindo passando de mim? Ainda está vindo. Tudo bem, tudo repouso, vamos embora. Não é aqui, hein? Ou não é aqui? Acho que não é aqui. Não posso pegar. Agora vamos ver o que tem aqui. Nada. Não era aqui. Minhas balas estão acabando. Mas está osso, hein? Não fizeram isso aqui vai ser fácil. É lá, hein? É aqui. Exatamente. Tem um monte de gente aqui. Eles estão com armas na mão. Tem que falar com aquela pessoa lá. Não. Hum, não. Também não. Só ver se liberam aqui. Não. Também não. 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 Sellos. Não. Não se preocupe. Não se preocupe. Pega os três. Cadê Maria? Não é aqui. Não, é aqui mesmo. E o neném tem que estar aqui. E a neném tem que estar aqui. Espera aí. Não, Maria, levanta. Ok. Ajudaria se eu trouxesse brinquedos para Maria? Isso certamente vai acontecer. Ela parece que... Traga o suficiente que você puder. Obrigada. Ela é uma... Muito bem, muito bem. Não precisa nem falar que eu já sei. Tá tudo bem. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. E o neném tá aqui bem. E agora eu posso vir e voltar no The Pit. Se eu quiser. Não é isso? Acabou. Acabei. Acabei. Deixa eu ver. Data. Quest. Yes. Acabou o The Pit. Deixa eu ver se dá pra baixo aqui. Vamos ver. Vamos ver. É... Tá aqui. Cadê? Free labor. Deu certo. Into The Pit. Consegui. Beleza. Então agora galera. Eu posso escolher um próximo DLC. Ou... Um... Melhor não falar não. Não vou falar qual não. Mas... Eu já sei qual que eu vou fazer. Então... Até o próximo vídeo. Agora... Estou liberado. Não sou mais escravo. Na verdade eu sou o... Eu tenho a cara do Ashurra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A cara do Ashurra. Olha lá ó. Ah... Com esse bode aqui. No canto. Vamos ver o bodão. Ó. Até o próximo episódio então galera. Falou até mais. Bye bye. See you later. E... Tchau.